Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! Compactibilidade amorosa de gêmeos. Gêmeos combina com qual signo? Descubra com quem é essa comunicadora da match. Gêmeos é o par perfeito de O Geminiano? Sim ou não? Então, lembrando você, que o sigo de gêmeos no amor prospera quando entra em um relacionamento com muito espaço, que permite ver amigos, viajar sozinha, ter aulas, ficar no cantinho, lendo livro, enfim. Gêmeos não gostam de ser manipulados no relacionamento. Ele gosta de espaço, não quer ser sufocado. Onde você está, onde você foi, porque você... Não combina com gêmeos. Não faça isso, vai perder o Geminiano logo de cara. Pau! Perdeu. Entendeu? Então bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu sou o astrólogo Maicon e se esse vídeo... Se você é Geminiano, deixa nos comentários. Eu sou Geminiano, eu tive outro Geminiano, ele mexeu com meu coraçãozinho, ele me zoou, ele me traiu. E aí foi assim, muito beijo na boca, tapa na bunda. É pra cima, gêmeos é alegre, é feliz, é comunicativo. Adora fazer sexo ou sigo libido alto. Pelo amor de Deus, se puder ter 10 namorados, tem. Pra aguentar o fogo de gêmeos, só desce na causa. Bora pro vídeo. Gêmeos combina com gêmeos? Signo do elemento ar regido por mercúrio. Gêmeos é agitado por natureza muito mental e racional. Não é o tipo que se entrega a sentimentos com muita facilidade. Essa pode ser uma combinação interessante e divertida, mas também passageira, já que ambos podem não ter muita paciência para nada. Mas, no amor, o desafio será fazer o relacionamento durar. O que pode mantê-los unidos são as afinidades. Vocês podem ser um casal super animado que gostam de sair, ir para a balada, estar no meio da galera. Esse ritmo deverá ser mantido durante a relação para que ela não caia no tédio e termine rapidinho. O desafio será a constância e a fidelidade, pois gêmeos é um signo muito curioso e gosta da variedade. É, várias bocas, várias boquinhas para beijar. Na amizade, podem ser excelentes amigos, passar horas conversando, pois o assunto entre os dois nunca acaba. Desde uma fofoca, um musiquitinho que passou, falam sobre tudo. Oh, delícia de signo. Vão gostar de viajar juntos e sempre acabam trazendo gente nova para a turma. Pois fazem amizade com muita facilidade. Na vida 2, será como um harem, dada a múltipla personalidade de geminianos. Na segunda-feira, eles vão se comportar como um pai de adolescência. Na terça, como o príncipe e a donzela. Na quarta, como o casal de apartes. Na quinta, nem vão dar bola um para o outro. Na sexta, agirão como se estivessem se vendo pela primeira vez. No sábado e domingo, fica por conta da fantasia de cada um. Oh, delícia. Comunicação enfatizada. A união entre os amantes geminianos é de dar inveja a qualquer casal. Por ser comunicativo, nunca faltará assunto e animação no relacionamento. Será a dose que todo mundo precisa. Entre quatro paredes, ou seja, como que é gêmeos e gêmeos no sexo. A noite não será nada desanimada para os geminianos. Muita catividade e inovação na cama devem rolar entre o casal. E não há limites para os desejos que devem ser todos realizados. Mas não esqueçam o romantismo. O amor deve estar presente. Delícia. Como que é o beijo do geminiano? O beijo geminiano é criativo, cheio de novidade. Pode ser apressado ou paciente. Tudo depende do seu humor. Uma coisa que eu gosto de falar, eu tenho que falar como astrólogo. É importante notar que estamos falando e analisando apenas o signo solar nesse artigo. Entendeu? Esse vídeo é apenas gêmeos com gêmeos. Existem outros planetas que podem ter o efeito igual ou maior que o signo solar na personalidade de alguém. Lembre-se que todos somos únicos e generalizar excessivamente com base apenas nos signos solares pode ser um erro. É muito enganador. Para entender completamente alguém ou como você é compatível com a pessoa, precisamos calcular os outros posicionamentos do planeta a partir da sua data de nascimento e compará-los com o mapa astral do seu parceiro. Lembre-se, todos nascemos para sermos felizes. E sim, todo signo é compatível com qualquer signo. Basta você querer e a pessoa que está com você também. O amor supera tudo e com muita conversa, paciência e, claro, cumplicidade. Todos temos compatibilidade amorosa com qualquer signo. Vamos lá, vou dar uma dica extra aqui. Como deixar um geminiano louco na cama? Eu vou escrever e você põe nos comentários se eu estou certo ou não, ok? O que falar? Fale sobre como você gosta do momento, como está livre e aproveite para esquentar o clima falando várias safadezas. Confie em você e utilize toda a sua sensualidade. Abuse dos detalhes. Esse signo, gêmeos, tem necessidade, diversidade e estímulos, principalmente ligado à fala. Aproveite para colocar sua criatividade em prática. Ambientes coloridos, surpresos e, claro, variações de posição na cama caem muito bem. Adoram lugares inusitados, momentos sem hora marcada, o que não vale é cair na rotina. Por isso, aposte em coisas diversas. Não faça de forma alguma longos minutos em pleno silêncio. Esfria qualquer desejo geminiano. Falta de movimentos ou falta de vontade. Eu vou dar uma opinião pessoal, porque eu já namorei uma geminiana por cerca de seis meses, mais ou menos. Libido é altíssimo. É um signo que tem na cama ter um fogo que é bipolar. Mas o sexo dos gêmeos compensa, porque é um signo na cama muito fogoso. Gosta realmente de várias posições. Fala muita besteira. Gosta do toque. Gosta de uma pegada mais... Do sexo mais pegado. Ele não gosta de aquele sexo. Não é só papai e mamãe não. Ele gosta daquela coisa pegada. De apertar, de tocar, de brincar. Enfim, é isso. E também gosta de atenção. Gosta de um bom dia. Não gosta, pega no pé. Dá bom dia e esquece. Respondeu, respondeu. Se não respondeu, não respondeu. Nada de ficar... Ai, ai, nesse pandeiro que estava fazendo. Esquece. Vai perder a geminiana. Ou o geminiano. Entendeu? Ele sempre quer armar os rolês com eles mesmos. Eu como sou libra, né? Eu sou muito... Deixa acontecer. Geralmente o rolê era feito pela minha namorada. Ela decidia o trecho. Vamos pra cá, vamos pra cá. Sábado é aqui, domingo é ali. Vamos comer o açaí hoje. Amanhã eu vou na balada. Vamos ver um filme. Mas sempre que eu bava na cama. De um jeito odioso. É impressionante como o gêmeos gosta, hein, meu? Ave Maria. Se esse vídeo fez sentido pra você, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Deixe nos comentários alguma dica. Se você gostou do vídeo, se está completo, se falta alguma coisa. Ou não falta alguma coisa, tá bom? Lembrando que todo signo merece ser feliz, sim. E vai ser feliz. Basta você querer e a pessoa querer. Não adianta você achar que o signo é tudo. Que o mapa astral é muito grande pra definir apenas pelo signo, ok? Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também. No Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Tchau, tchau.